Constantino, Constantino, bom dia. Bom dia. O péssimo ambiente de negócios no Brasil é um dos principais entraves ao crescimento da economia. Em comparações internacionais, de acordo com o relatório Doing Business do Banco Mundial, podemos observar alguns indicadores que mostram como é tarefa hercúlea fazer negócios num país como o nosso. A dificuldade de se abrir uma empresa, por exemplo, o excesso de burocracia para tocá-la, entre outras questões complicadas, elevam o risco Brasil e a dificuldade de fazer negócio no Brasil. Além da reforma da Previdência, indispensável para solucionar o nosso grande problema macroeconômico, que é o desequilíbrio fiscal, uma série de outras reformas é de fundamental importância para que o país consiga se desenvolver mais e de forma mais sustentada. Reforma tributária, por exemplo, e melhoria do ambiente de negócios são alguns bons casos. Por isso que a MP da Liberdade Econômica, como ficou conhecida recentemente divulgada pelo governo, é vista com bons olhos para o futuro do país. Evidências empíricas mostram que a liberdade econômica e a melhoria do ambiente de negócios aceleram o ritmo de crescimento do PIB, aumentam a renda per capita de um país, são determinantes para que a qualidade de vida, nível de emprego e produtividade melhorem e aumentem. No mundo cada vez mais tecnológico e global, é positivo que startups em fases iniciais não precisem de alvará de funcionamento e outras burocracias para testar os seus produtos, como em lançamentos de aplicativos digitais ou testagem de novas peças de roupas, por exemplo, como consta na apresentação da própria MP da Liberdade Econômica. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou um estudo recente com estimativas dos efeitos da MP da Liberdade Econômica sobre o PIB per capita e o emprego. E de acordo com o relatório da SPE, o efeito potencial da MP seria um ganho no longo prazo de 7% no PIB per capita e de 4% na população ocupada. Assumindo que o período de 10 a 15 anos seja suficientemente longo para que as mudanças analisadas sejam convertidas em maior estoque de capital e produtividade dos fatores, os 7% de PIB per capita adicionais significariam um acréscimo entre 0,4% e 0,7% no crescimento médio anual. Ou seja, essa medida pode ser de fundamental importância para o maior crescimento do Brasil no futuro, assim como geração de mais emprego, fundamental num país com 13 milhões de desempregados. Trata-se de um dos maiores acertos do governo Bolsonaro até aqui. A correlação entre os países mais livres da economia e os mais desenvolvidos pelo IDH não é por acaso, é causalidade. Quanto mais liberdade econômica, mais progresso.